Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Renove o seu homem interior todos os dias. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 está escrito Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando não temos discernimento sobre o que é o homem exterior e o homem interior, somos facilmente levados pelas circunstâncias. O homem exterior, como o próprio nome diz, vive pelo que é aparente. O problema é que, na maioria das vezes, o que vemos e ouvimos não é nem um pouco animador. São as nossas impressões, as notícias e os acontecimentos em nossa vida, que geram sentimentos em nós e que podem nos desanimar. É claro que nenhum de nós está imune a se sentir desanimado. Mas se estivermos verdadeiramente ligados no Pai, temos força para sair desta condição, pois o nosso homem interior sempre é renovado quando confiamos e nos entregamos à palavra de Deus. Viver pelo homem interior é um treinamento diário. É uma decisão de fé que precisamos tomar logo ao acordar de manhã, pois nós, na nossa humanidade, corremos o risco de nos render a sentimentos que destruirão a nossa vida se dependermos do que acontece. Isso porque somos seres influenciáveis e o mundo, por si só, não nos leva a crer em dias melhores. Mas é justamente por sofrermos influências que precisamos nos encher de tudo o que vem de Deus, das suas maravilhosas promessas, dos sonhos que Ele colocou em nosso coração, do Seu Espírito, que quer sempre nos guiar. Cheios de Deus, o nosso homem interior fica em alta e os problemas parecem pequenos diante do Seu poder e glória. O desânimo pode bater, assim como bate na vida de todas as pessoas. Mas nos levantamos cheios da certeza de que Deus jamais nos abandonará. Se o desânimo está tentando te vencer hoje, conecte-se em Deus agora e fortaleça o seu interior. Lembre-se, se Deus é por você, ninguém prevalecerá contra você. Ore comigo assim. Deus, que bom que eu não dependo de circunstâncias favoráveis para me sentir bem e em paz. O desânimo pode bater em algum momento, mas ele jamais me dominará, pois eu me levanto na Tua força e na certeza de que cuidas de mim em todo o tempo. Obrigado porque posso me sentir seguro em Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.